Deita aí, Luna. Deita aí. Para de puxar Pois é, você está puxando Luna, para de puxar Para Valeu Obrigada Ele fica pedindo Para de puxar Olá pessoal, bom dia Eu sou o Felipe Farguinoli Sou criador de husk siberiano Desde 2007 2007 que eu pensei Não, eu vou criar esses lobinhos E aí começamos E aí começamos com a Ozi E foi assim Uma jornada assim Muito complicada Muito difícil Porque eu nunca tive ajuda financeira De família Minha família Eu nasci de família bem pobre E sempre foi uma luta Eu sempre inventei trabalhos Eu fui me cadastrando Em Youtube, Facebook Adestrando Eu sempre fui me virando Eu sempre fui me virando Arrumando um jeito de ganhar dinheiro Mas nunca foi assim Algo que eu lucrasse Ficasse rico Milionário Eu costumo falar Eu costumo falar que foi sempre por amor E se você tem um doguinho E está sem grana Igual eu Que você levar no veterinário Vai gastar pelo menos uns Pelo menos uns 200 reais Você gasta Então Eu vou dar uma dica para vocês Então Quem já está assistindo esse vídeo Deixe um like aí Que eu sei que vai ajudar Bastante pessoas E se inscreve no canal Quem não é inscrito E ative o sininho também Que eu sempre estou postando vídeo E aí Quando eu postar Vocês vão saber Bom Hoje eu estou aqui com a Luna Eu Ela está com Uma bolsa aqui Assim De água Já faz uns dias já Então eu estava demorando para levar Mas aí Eu estava esperando receber Para mim não ficar em débito também Com a veterinária E aí Não aconteceu E aí O que eu fiz? A primeira coisa que você tem que fazer Se você é de São Paulo Você vai procurar no Google Onde tem um hospital público Na sua cidade E aí Vai aparecer lá Eu coloquei Mogi das Cruzes Hospital público Aí apareceu aqui Eu já fiz um vídeo Vindo para cá Quando inaugurou aqui Eu vim com o Tiger A gente até tirou foto Com o prefeito Tudo E E aí eu vim agora de novo E E passei Primeiro Estava cheio de gente Vocês viram aí no vídeo Lotadão E E aí eles pegam Tem que trazer A sua Conta Para comprovar Que você é de É da cidade Você tem que ser da cidade Que você está levando Ou até Do próximo Você consegue E aí Você tem que trazer também O seu RG E o cadastro No CIS Aí eu Ah e o detalhe Você tem que vir muito cedo Aqui abre as sete Tinha pessoas aqui Desde as cinco da manhã Então Para você pegar São dez senhas Que eles abrem E aí você tem que chegar Entre essas dez Se você passar disso Se não for gente Eles vão falar Para você vir no próximo dia Foi o que aconteceu comigo Eu vim agora E eles falaram Que eu tenho que vir Mais cedo Para pegar essas dez senhas Primeiro Porque o caso da Luna Não é algo muito Não é algo urgente Não é algo de morte Se não for atendido Vai morrer Não é algo assim Então tem que vir bem cedo Até o povo falou O senhor brincou Falou que Agora tem que vir As três aqui Porque ele não conseguiu Acho que ele ficou panguando Não ficou na fila E perdeu Mas aí tem que vir bem cedo E já pegar a senha Mas tudo bem Aí a gente vai voltar amanhã E E é isso A dica é essa Quem Para vocês aí Que está nessa mesma situação Tenha certeza Que se for de São Paulo Vai ter um hospital próximo de você Que é público E a outra dica Que eu dou também Se você não tem Dinheiro Mas você também não tem Uma clínica veterinária de graça O que você pode fazer Aí você vai usar O seu caráter A sua palavra Você vai chegar no veterinário E vai falar Preciso que você cuida dele Mas agora eu não tenho Dinheiro E E aí eu vou pagando você Por mês Aí é com você Aí você tem que Tem que honrar o seu nome Tem que pagar Esse é o certo E essa é a dica Então o que eu vou fazer Eu Eu já falei para vocês O que tem que fazer E eu no caso Cheguei mais tarde Então amanhã Quando eu vir mais cedo Eu vou filmar E vou postar para vocês Para vocês saberem Como é que foi E é isso A Luna Nossa A Luna é muito agitada Ela ficava chorando Gritando Tinha que ficar falando Para ela parar Né Luna Ela é emocionada Né Lio Fala Lio Sou emocionada Bonitinha Viu Lio Um monte de doguinho Doente Lio Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou voltar para casa E vou alimentar os lobos E não deixa de dar um like no vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Vambora Lio Vamo Lio Olha o olho da Lio Que bonitinha Tanto de cachorro Né Lio Então vamo para casa Então né Lio Bonitinha